Galera, valeu! Grupo Arte Popular, anos 90 também. Mais uma aí pra galera aí. Tá legal? Recado! Se inscreve na página aí, você que está entrando pela primeira vez aí, pra você ficar ciente das aulas aí, falou? Tem tudo aí, Facebook, Skype, MSN, Orkut. Tem tudo pra galera aí pra se comunicar comigo, falou? Vamos aqui aproximar aqui, Cavaco. Ninguém quer me ver não, quer ver o Cavaco aqui? Então vamos, que vamos. Valeu, Arte Popular. Vamos lá, botar um somzinho aqui. Isso aqui é tocada em som maior, tá bom? Dá pra simplificar também, mas eu vou fazer assim, ó. Tô fazendo um teste com essa batucada aqui. Tudo que a gente passou, tudo que a gente criou, Foi maravilhoso, inesquecível, demais. Tudo que a gente brincou, tudo que a gente dançou, Foi maravilhoso, inesquecível, demais. Eu quero dizer agora, sem onda, sem hora, por quê? Valeu, 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 valeu Brilhoso, inesquecível, demais, demais Você não está aqui, por que que isso aconteceu? Eu quero dizer agora, sem onda, sem hora, por que? Mas, você não está aqui, por que que isso aconteceu? Eu quero dizer agora, sem onda, sem hora, porque valeu, valeu Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu Uh, rapazia!